E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui na nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Black Clover Infinite Night, muito bem. Vocês então acabaram de ver a DMP da Atari, Team Charlotte e eu me solando uma Defensive Quest. Tive que fazer a do react-wise, porque é sério que ela consegue solar, infelizmente. Tentei na do Veto, mas ela não chegou nem perto de conseguir. E as outras também, ela não conseguiu solar com relativa facilidade não, a única que ela consegue mesmo é essa aí. Por isso que eu fiz a do react-wise e não fiz a de outra. Tá faltando o solar do Veto e a da Dorothy, que é da Dorothy e vai nascer personagem ainda pra solar aquela Defensive Quest lá. Mas a do Veto, talvez o próximo que vem aí já pode solar essa aí. Muito bem, então agora eu vou falar pra vocês a gameplay dela explicada, em todos os seus detalhes, como eu sempre faço, pra vocês saberem do que ela pode fazer e esse tipo de coisa. Muito bem, vamos voltar então pra Defensive Quest do react-wise, não é? Já que é algo que ela consegue solar mesmo no nível maior de dificuldade, que é a de Wizard King. É, vocês vão ter que ficar vendo essa Defensive Quest aqui mais uma vez. Beleza, eu deixei essas duas formações aqui que dá esse formato de um W aí. Eu coloquei a formação dela aqui, rosas, azuis, dona segunda, pra vocês verem o efeitozinho que ela faz, que é bem interessante. Eu não mostrei na gameplay aí que eu mostrei dela só na Defensive Quest aqui, mas vou mostrar agora. Muito bem, vambora. Vou deixar ela usar os ataques e depois, quando se terminar, eu explico melhor. Essa é a skill 1, essa é a skill target team, essa é a skill 3, essa é a skill 1 de novo. Tá vendo que ela tá atacando muito rápido, não é? Então dá pra explicar. Bem, o efeito do 1 dela é básico. Coloca a damage slip. Agora o especial dela aqui. É o 4-dimensional Equinox. É igualzinho o 4-dimensional do especial do Yami, só que dando um pouco maior. Vocês vão ver quando eu trocar de especial. E esse aí o efeito que a formação dela faz, recuperar HP. Um efeito muito interessante, vou dizer pra vocês. Vocês já viram tudo o que ela faz, só esperar. Agora vocês vão ver o dano que o especial causa, agora vocês vão ver. Não, vocês já viram, né, pra falar a verdade. E aí, 30 mil ali. Pronto. Muito bem, então vou explicar as skills agora. A skill tag team, básica de sempre. Ela ataca primeiro, depois o Yami ataca de novo. Não dá nenhum efeito negativo. O único skill que dá efeito negativo dela é a primeira. Que ataca 3 alvos na horizontal. E coloca damage slip nos 3 alvos. A segunda skill dela, ela recupera HP dela. E ela recupera HP de outros entregas da equipe também. Eu testei isso no PVP. E vi que ela recuperou HP de outras pessoas também. Então é uma aquisição interessante pra você usar no PVP, com certeza. E a terceira skill dela pega até 4 alvos lá, como vocês viram também. E não coloca nenhum debuff, não. O efeito dual dela é bem simples. Coloca damage slip nela e quer atacar junto com ela. E o especial dela é o corte dimensional equinox que o Yami usa no demônio. E dá 2 danos como o corte dimensional normal do Yami também dá. E não coloca nenhum efeito negativo. E o dano também aumenta, obviamente, conforme é o match. Então é isso que ela consegue fazer. Esse que é o pacote dessa personagem aqui. Muito bem, vamos ver os status dela agora. 1585 de HP, 1440 de ataque, 406 de defesa, 662 de speed, 451 de inteligência e 251 de defesa. Ela é bem rápida, coloca o equipamento de defesa nela, que ela fica muito boa atinindo. Que aí você equilibra os dois atributos dela. Aqui a área de quiser despertar, não coloquei nenhum nela ainda. As resistências que ela tem, uma resistência mínima a dama de slip, a stop, a selo de skill e de arcane art. Aqui a resistência a status negativo, redução ao ataque, defesa e velocidade. O especial dela, acerta um alvo, dois danos. O primeiro fica na faixa de 40 mil, o segundo dá 2 mil e conforme é o match, o dano aumenta para 4 vezes. Aqui a skill tag e time dela, ela ataca uma vez, depois vamos atacar de novo. Beleza, o efeito do wall dela é dar dama de slip para ela e para quem atacar junto com ela. Deixa esse efeito dama de slip aí. Primeiro skill, ataque na horizontal 3 alvos, coloca dama de slip nos 3 alvos. A segunda skill, recupera HP de um aliado. E a terceira skill, pode acertar até 4 alvos. As mira no do meio e acertam nos que estão atrás. Muito bem, a formação que ela desbloqueia, a formação rosas-azuns 2.0. Tem um efeito muito interessante que recupera faixa de 1500 de HP para todo mundo da equipe. É uma excelente formação. Essa formação aqui é muito útil para a torre. Então se você sumonou atrás dessa charlotte aí, você pode constatar que essa é uma formação muito boa. que tem um efeito excelente e que dá para ser usada na torre muito bem. Essa formação aqui salvou minha pele milhares de vezes. Infelizmente nos andares... Não, eu estou usando ela nos andares superiores sim. O que eu estou falando? Eu estou usando sim. Mas é uma excelente formação sim. Use essa formação nessa torre agora, galera, que vai dar uma sobrevida maior a vocês. Muito bem. Vou mostrar para vocês agora como é que está o meu time PVP. Para vocês já terem uma noção do que é que vocês vão ver quando eu for fazer o vídeo de PVP. Olha o Aveiro de Ataque, galera. Foi para 10 mil. Eu obviamente tirei o nozel da equipe e coloquei ela no lugar. Aí o Aveiro de Ataque foi para 10 mil e 581, mas não é só isso não, ó. Eu coloquei alguns cristalzinhos de despertar também, galera. Olha, estou começando a trabalhar nesse negócio aqui. Está vendo que o ataque dessa noelha aqui está 1014, olha isso. Também comecei a colocar no Asta Negro da Black Divider também. Eu coloquei dois de Ataque, um eu ainda vou subir de nível. E vou colocar dois de Speed. Eu não sei se eu vou conseguir pegar o outro de Speed 5 estrelas, mas eu vou tentar. E coloquei também no Asta Negro e Yami, como eu já até mostrei para vocês. Mas na minha conta secundária ele ficou mais ou menos assim. Eu acho que vou colocar um outro de Ataque aqui nele. Vou bem fazer isso, colocar um outro de Ataque aqui nele, que aí vai ficar tinindo. Então, minha equipe está assim, galera. Vocês já podem esperar um vídeo de PVP, ó, do mais alto nível. Vou até arriscar algumas batalhas contra pessoas que tenham 10 mil de Ataque também. Que agora quando você luta contra alguém de Ataque 10 mil, deixa eu ver se eu acho alguém aqui de Ataque 10 mil. Aqui, 45 pontos que você ganha agora. É o topo da cadeia alimentar no momento, galera. 10 mil de Ataque 45 pontos. Então é o máximo de pontos que você consegue ganhar agora. Muito bem, galera. Então as considerações finais dessa personagem aqui. Eu diria que ela é uma versão melhorada da Mimosa de Ataque. Ela tem um ataque muito forte e cura também. Um alvozinho só, mas cura. Então, você pode dizer que é uma versão melhorada dessa Mimosa aí. Que com certeza vai encaixar bem no seu time. Vai dar uma ajuda com o dano com certeza. Porque o ataque dela está lá nas alturas. E o dano dela também está bem distribuído. Tem o horizontal e 4 ovos. Então, ela vai conseguir... Consegui não. Ela vai manter também o ritmo de ataque da sua equipe. Ela não vai quebrar o ritmo de ataque da sua equipe, não. E ela só vai curar caso esteja alguém com sangue amarelo. Esse tipo de coisa. E vai ser na faixa de 2 mil de HP, mais ou menos. Que ela vai curar com essa inteligência dele. Então, é uma ótima aquisição para o seu time PVP. Com certeza. A luta vai continuar fluindo bem. E até mesmo para a quest, ela também vai ser ótima. Só o efeito do A1 dela que você não precisa colocar. Porque dar uma de sleep não é lá, assim... Algo de tão necessário mesmo, não. E você pode optar por efeitos de aulas melhores. Tipo, aumentar ataque. Invencibilidade. Esse tipo de coisa. Mas, para ter ela na sua equipe. Excelentes personagens, sem sombra de dúvidas. Mas, provavelmente, os próximos personagens que vão vir por aí. Vão superar ela e muito. Mas, essa aqui é uma carta namorada que você vai ter por muito tempo. Com certeza. Vamos até ver qual é o próximo personagem que vem aí na próxima quarta-feira. Que aí já vai ser nível Lumiere, esse tipo de coisa. Estou apostando que pode ser o Lumiere. Ou pode ser o Patry mesmo. Mas, eu não acho que vai ser o Elfo Negro, não. Elfo Negro deve ficar para a Defense Quest. Mas, acredito eu. Mas, depois, já vai ser o Patry lá. Sem ser Elfo Negro. Com os poderes dele lá. De trevas e esse tipo de coisa. Eu acredito que possa ser isso. Eu acredito que possa vir um Patry aí. E, depois, o Lumiere com a Secre. Eu acho que é assim que vai suceder os próximos sumos. Acho que o Lumiere ainda vai demorar um pouquinho mais. Estou sentindo o cheirinho de Patry vindo aí, galera. Estou sentindo o cheirinho de Patry aí. E de Defense Quest do Elfo Negro. Já que a da Dorothy foi difícil. Colocar o Def. A Defense Quest do Elfo Negro na mesma pegada. Vai fazer jus ao personagem também. Podem ter certeza que, se tudo se confirmar. Vamos ter uma Defense Quest. Mais uma Defense Quest difícil. E mais um personagem aí. Top, top, top. E Patry pode ser No, digamos assim. O Extra e se o Lumiere de ataque. E eu acho que a Secre vai ser GM. Eu acho. São as minhas... São os meus chutes que eu estou fazendo aqui. E as minhas previsões. Vamos ver se eu vou acertar alguma. Muito bem, gente. Então é isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve.